Olha esse caso, uma idosa de 79 anos foi agredida durante um assalto em Belo Horizonte. A Lúcia Ribeiro está ao vivo comigo, que vai trazer as informações. O negócio é o seguinte, gente, o povo não sei o que está acontecendo com essa pandemia, acontecendo com a cabeça das pessoas. Ô Lúcia, boa tarde pra você, as agressões foram flagradas por câmeras de segurança, é isso? Isso mesmo, Tibéia, boa tarde pra você e pra todas as pessoas que acompanham o Balanço Geral nesta quarta-feira. Essas imagens mostram a covardia desse criminoso. Primeiro, ele se aproxima e dá um abraço na vítima. Com muita força, ele empurra a idosa contra a mureta e ela cai no chão. O ladrão, então, pega o celular dela e sai andando tranquilamente. Esse flagrante foi registrado no quarteirão fechado da Praça da Savasse, em Belo Horizonte. E esse roubo, acreditem, aconteceu às 11h25 da manhã. Ou seja, em plena luz do dia, em uma região que é bastante movimentada na capital mineira. Segundo informações, a idosa precisou de atendimento médico porque sentia dores pelo corpo. Já o ladrão conseguiu fugir e ainda não foi localizado. Obrigado, Lúcia, pelas informações. Que crueldade, que maldade do cara. Em pleno, na hora do almoço. E você vê que tem gente passando ali na rua. Daqui a pouco, daqui a pouco a Lúcia volta comigo aqui.